Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program, nosso desafio dos 3.000%, tá faltando 3 matrizes, será que eu tenho aqui já? Só para fazer essa pesquisa manualmente, tem aqui, tem quantas? Era duas aqui? Duas, faltou uma, tem aqui dentro? Tem oito aqui dentro, me dê, pronto, aí eu termino essa pesquisa, o resto eu ponho para cá de volta, certo, aí agora eu já entro, enfim, na pesquisa da fundação, eu preciso desse cara aí, não tem jeito não, aqui nós temos a situação perfeita aqui, porque do lado aqui da pesquisa eu tenho carvão, eu só preciso trazer petróleo para cá, eu tenho uma fonte de petróleo ali, eu já fiz, ela extrai 1.13, só que tem uma aqui que extrai 1.67, só que o problema é que ela está completamente desprotegida, e não tem jeito, uma hora eu vou ter que puxar para cá para cá, porque eu tenho que ir atrás desse cobre aqui, será que vale a pena eu puxar toda a minha defesa para cá? Não tem como eu puxar toda a defesa, porque eu tenho certeza que uma hora esse aqui vai vir para cá, então aqui essa defesa aqui eu já não posso mais mexer nela, e aí a gente entra no outro problema, que é o fato de estar acabando o meu cobre, mas esse petróleo aqui está mais, é que eu posso dizer? Está mais seguro esse petróleo, eu já posso fazer aqui, deixa eu começar a fazer a unidade de combustível, já que eu fiz a pesquisa aqui, que aí já mando ele para o MECA, é isso, vou pegar mais carvão lá e fazer, peraí, não, já que está fazendo aqui já, dá para pôr aqui, ei, não tenho, o que eu preciso para fazer isso aqui? Dá para fazer direto, um aqui e um aqui, aí fica faltando plasma e Scyther, que é praticamente, basicamente pedra e cobre, né, e ferro, né, porque também vai o ímã, mas eu tenho aqui, eu acho, alguns plasmas tenho aqui, me dá isso aqui também que eu uso, me dá o cobre e me dá o ferro, e me dá o aço, e me dá isso aqui, plasme Scyther, ferro, cobre, estator, boa, aí, quantos deu para fazer agora? Mais dois, acho que uns, os quatro devem ser o suficiente, né, um, dois, três, quatro, deve ser o suficiente pela extração que vai ter aqui, apesar que quando, depois da extração eu já posso armazenar, né, o cara está colidindo, duas torres aqui, eu vou tirar essas três torres aqui, eu acho, aí, boa, como aqui é uma área bem protegida, acredito eu, armazenar isso aqui, aqui, será que é bom armazenar aqui perto, não era bom armazenar num lugar seguro? Tipo, para lá, para onde eu vou fabricar, puxar isso aqui, ó, acho que aqui é mais seguro, né, vou armazenar aqui por enquanto, dá para fazer mais de armazém, fazer logo esses quatro aí, armazenar aqui, pronto, quando ligar a eletricidade ele já vem para cá, e aí, vamos fazer a parte da geração da pesquisa vermelha agora, né, mesmo sem ter a parte do, dali eu não posso ficar tomando ataque à toa aí, e aí eu estava pensando em algo parecido com isso aqui, ó, para eu fazer isso aqui, deixa eu pegar uns itens aqui, me dá 100 desse e 100 desse, deve ser o suficiente, 1, 2, 3, não vou fazer mais que 3, né, porque depois quando eu fizer a pesquisa eu já coloco mais 2 laboratórios em cima, e já fica coisa linda, tem alguma coisa errada aqui, o que não está chegando aqui? Oh, peraí, vou fazer nesse mesmo esquema aqui, ó, fazer assim, ó, 3 de altura, e aí eu vou tirar esse material por aqui, fazer de trás para frente, né, e vou entregar nesses dois aqui, e aqui vai produzir vermelho, encaixa aqui, e encaixa aqui o que der para encaixar, e aqui vai sair, aí eu coloco uma esteira aqui e aqui, essa aqui vai entregar o carvão, então eu preciso disso aqui, ó, acredito que uns 3, se não for também, acho que não tem tanto problema assim, 3 desse aqui, uma extração, vou pegar aqui uns 9, 8, tá bom, e a gente puxa ela daqui, tá bom, daqui para cá, nossa, passou certinho ali, sei nem como, para cá, para cá, e para cá, certo, então uma das fases aqui já é garantida, deixa eu só pôr a receita, eu vou ter energia para isso, esse cabra aqui consome 1 megawatt quase, que seria mais 1 gerador para cada 2 desse, tem que aumentar a minha produção energética, eu tenho o suficiente, 5, vou colocar mais 5, tem algum já na mão, tem 2, então coloca você, colide com outro objeto, aqui, põe aqui, cabe um aqui, até cabe, ligou tudo, ligou a fábrica toda, tira, puxar para trás aqui, fluid encapsulation, beleza, temos petróleo, petróleo encapsulation, precisa de outra extração, como é que está aqui já, tem bastante, mas é que quando começar a consumir mesmo, vai dar ruim, então vamos já garantir aqui mais, mais 2 desse, para já pegar essa área inteira aqui, e não tem o item, tá bom, vou tirar essa antena daqui, que ela está me atrapalhando, eu acho que ela está me atrapalhando, eu acho que eu consigo plugar aqui, é, aqui está bom, certo, energia, e aqui o ideal era mudar, né, peraí, tem que pôr uma antena aqui de volta, que se não, eu preciso de mais energia para isso, eu tiraria esses 3 daqui, ou eu tiraria por cima, com mais um baú, certo, armazenar mais, né, mais um, quanto mais eu armazenar aqui, é melhor na verdade, né, que eu só não tenho tecnologia para isso, e aí esse baú aqui, ele é 2 de altura, daqui até aqui, e aqui ele desce, copia aqui, dá para pôr aqui, dá, acho que aqui está bom, isso deve garantir a minha produção de petróleo, até eu liberar a porcaria da, aí, boa, é isso aí, eu estava euferizando já, com isso eu tenho um total de, 28, falta um, falta um status, né, no, no jogo, que seria, o consumo do pico, né, o pico de, de consumo, a gente consegue ver isso, é, através daqui da parte de, de energia, na verdade não consegue não, essa aqui só mostra a minha demanda, não, aqui ó, essa aqui né, demanda atual, 19 megas, e eu tenho uma geração de 32, mas agora como eu vou construir mais coisas, ah, é esse aqui então, que mais, mas peraí, eu não estou entendendo, deve ser né, esse aqui né, provavelmente, tá, quando eu for colocar lá a parte do petróleo, para construir, a gente vai, vai verificar lá se vai passando, eu nunca, me atentei a isso, porque eu nunca precisou se preocupar, com o tamanho da fábrica, né, agora precisamos, vão ter que se adaptar, as mecânicas novas, isso aqui, pode colocar aqui, pode, e põe um aqui também, vamos ver se aumentou, colocando isso aqui ó, aumentou para 20, mesmo sem consumir nada, então é isso mesmo, é esse aqui, é total, ah, mas é o planeta local, ah tá, beleza, perfeito, e aí, para finalizar, falta o hidrogênio, o hidrogênio, eu preciso, desses cabras aqui ó, eu posso pegar esse petróleo, vindo de lá para cá né, eu puxo o petróleo, para fora, e o hidrogênio para dentro né, se eu colocar tipo aqui, assim, um, eu não vou conseguir, colocar a esteira né, dois, ele está encarando, como é essa parte de baixo, aqui ó, deixa eu ver se dá, cabe uma esteira aqui no meio, é, aqui cabe, aqui também cabe, bom, vamos ver, dois, quatro, vamos ver se aumentou a demanda, não, mas, porque eles estão desligados, agora deixa eu colocar a antena aqui, vamos ver se sobe, tem que subir, quatro né, não subiu, bom, não sei, se dane também, o negócio é, fazer funcionar, isso aqui, sai daqui para cá, e daqui para cá, eu já vou colocar aqui, esse MK2 aqui, já já preciso começar a fabricar ele, certo, e aí eu vou puxar, o hidrogênio por aqui primeiro, então, daqui, para cá, é hidrogênio, então aqui vai ser petróleo, então o petróleo vai por fora, para pular depois o hidrogênio, então o petróleo vem para cá, fica aqui quietinho o petróleo, hidrogênio, petróleo, hidrogênio, petróleo, hidrogênio, petróleo, e aí o hidrogênio, daqui para, oh, caceta, daqui para cá, e para cá, é, eu preciso de um buffer, né, porque se eu não bufferizar isso aqui, pode travar depois, peraí, tira aqui, tira aqui, colocar um buffer aqui, pronto, aqui, agora sim, daqui para cá, e para cá, e aqui entra o hidrogênio, beleza, hidrogênio, tá, 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 ok, agora tem que fazer aqui o finalzinho, esse aqui, vem daqui para cá, e esse aqui, por enquanto, armazena, depois vai para a indústria química, né, então aqui é o seguinte, hidrogênio para cá, e petróleo para cá, por que que está mostrando o carvão, se eu ainda não tenho plasma refining, ah, tá, é possível, mas eu ainda não coloquei a receita, peraí, então é petróleo para cá, pronto, agora não aparece mais, copia e cola, é, este aqui, tem a mesma receita desse, e esse aqui é invertido, petróleo para cá, e hidrogênio para cá, copia aqui, e cola aqui, energiza tudo, putz, vai faltar um negocinho, né, é, faltou aqui, com isso, eu inicio a pesquisa vermelha, né, e qual que é o principal quesito aqui, para eu dar o avanço aqui na coisa toda, deixa eu tirar essa de blueprint, não vou mais fazer ela agora, é, o motor, eu vou fazer na sequência, para mim, o mais importante é isso aqui, ó, torre de mísseis, e depois, torre de sinal, preciso desse cara, depois da torre de sinal, para fazer isso aqui, que eu preciso, hum, precisa do motor, precisa desse aqui, tá, faz, né, fazer o que, e aí, faz esse, e depois, esse, se a gente conseguir chegar aqui, eita, precisa, boa, ai, ai, já pesou, hein, ai, eu vou ter que ir atrás de muito cobre, ai, pesou agora no orçamento, tá bom, fazer o que, né, aqui, e aqui, essa é a minha sequência de pesquisa atual, né, eu preciso finalizar essa sequência de pesquisa, por que não construíram aqui, eu estou com os drones aqui na mão, meus drones estão aqui, ó, tá bom, eu construo então, bom, acho que é isso, né, vamos ligar o disjuntor, e ver o que acontece, posicionar a minha, aqui, tem buffer aí de carvão, 3k de carvão aqui, 3k de carvão aqui, perfeito, ligou a fábrica, que eu vou ver como é que ficou a produção, 21, 22, estranho, vai precisar de mais cobre aqui, ok, matriz energética, ué, já, já produzi alguma? Acho que eu já produzi alguma, meu buffer de matriz vai ser o que faz dentro do, do laboratório, né, nossa, olha a produção de petróleo, que vergonha, e tá diminuindo, né, olha lá, 1.13, 1.12, 99, meu Deus, tá, manda esses ataques aí logo, manda essas maçãs, podia já puxar o cobre daqui de dentro, né, pelo menos, também não tá dropando muita coisa não, né, ó, dá pra usar o modo aqui de ataque também nessa visão aqui, olha lá, ajuda bastante a ver quem é que tá passando, eita, vai quebrar mesmo? O louco, mano, olha os caras foram ali, quebraram os baguinhos nada a ver, que coisa, hein, tá, vou consertar, eu acho que eu tenho torres, né, tenho, eu tenho 22, começar a puxar esse cobre que tá caindo direto pra, pra produção de munição, pelo menos, oxe, eu só tenho 8 esteiras, deixa eu pegar mais aqui, dá aqui essas esteiras, vamos ver se dá aqui, ó, daqui pra cá, pra cá, nossa senhora, os drones fizeram um arrebento, daqui pra cá, e daqui pra cá, tem saída aqui, né, tem, quero cobre, fazer esse ataque logo, por onde eles tão vindo, beleza, esse ataque é tranquilo, beleza, eles vêm de encontro, opa, esses caras aqui, ó, deixa eu já vir pra cá, aí, que aí eu já pego, quem vai tentar passar lá, mano, ele tá passando muito longe, aqui, 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 sacanagem é essa, pô, sai do meu petróleo, quebraram o armazenamento de petróleo, saco, pior que eu perco tudo, né, quando eles quebram, droga, tá, vamos esperar o próximo, munição tá dando uma pingolada boa mesmo, deixa eu só colocar aqui, os sorters, cadê o cobre, copio esse aqui, então, é pior que não copia, né, deixa eu travar o cobre aqui, que eu acho que ele fica disponível pra mim, agora, se eu colocar assim, vamos ver, também não fica, então, vamos mudar o cobre pra cá, no começo, agora aparece, aí, primeiro, pronto, tira esse cobre aí, e lá vem outro ataque, de onde tá vindo esse, vamos passar pela beiradinha aqui, é, passar por aqui, eu não coloquei pra puxar o cobre, né, coloquei pra atirar, bora, você vai, se todos os ataques viessem assim, era coisa linda, né, separadinho, ai, ai, aqui vai ser tranquilo, ó, meus drones tão meio lerdo, né, pra reparar, ó, onde tá passando os caras lá, ó, ó, ó lá, ó, que malandragem, eles tão vindo no meu petróleo, pronto, aí, 63%, acho que, na verdade, aqui, mais uma fábrica, seria legal, né, de munição, pra adiantar o processo, uma outra fábrica aqui, tira esse negócio aí, pô, aí, aí, ó, que aí eu pego o excedente do cobre daqui de trás, que eu não tenho, e puxo pra cá, pronto, improviso, é um passo para o fracasso, puxa aqui, puxa aqui, 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 e aqui, se vira, Marcelo, dá seus pulos, ih, ah tá, já faltava só a energia, dá pra dar uma adiantada aqui nesse cobre, me dê, põe aqui, põe aqui, fazer um adianto aqui, que negócio tá feio, dá pra puxar um excedentezinho de cobre aqui, não dá, tá tudo travado, essa pesquisa não vai acabar nunca, acho que eu vou ajudar fazendo, eita, já chegaram, tá louco, ó, ainda bem que eu tenho escudo agora, hein, os caras tão quebrando toda, mano, tá muito difícil defender esse troço aqui, faz minhas torres de volta, quantas eu tenho ainda, 15, tá, mas tá defendendo, isso que importa, ó, faltando munição tudo aqui no meio já, faltou tirar a munição daqui, né, parabéns, Marcelo, dá o cartão, mas não dá a senha, aí, não tem milagre, cadê, é, eu consigo ajudar, fazer umas matrizes aqui na mão, pelo menos, ajuda aí, Marcelo, ajuda com a azul, pelo menos, como é que tá aqui, deixa eu colocar esse cabra aqui, pra ajudar, eu já fiz a unidade de combustível, mas eu não, eu fiz só algumas, né, que eu consigo aprontar aqui na mão, pega um carvãozinho aí, Marcelo, ajuda, se ajuda, 1, 2, 3, vai dar pra fazer 100, né, é isso mesmo, parar de torrar carvão cru, no, no meca, essa unidade de combustível, ela tem uma queima de 80%, e é mais do que o grafite energético, é 50%, mas o grafite é 6.75, e ela é 9.72, só que usa 3 carvão, o importante é a velocidade da queima, tá faltando munição, eu preciso mudar a área de produção de munição, cadê o ataque, ah, de novo, veio assim, mano, não faz sentido os ataques verem dessa forma, eles vão vir aqui de novo no meu petróleo, sai, 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 nossa, eles vieram atrás de mim, aqui, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, putz, quebraram um monte de coisa ali, que não era pra quebrar, ah, mano, desesperador, a situação é desesperadora, quebraram de novo, o armazenamento de petróleo, eu nem tenho esse cara aqui, falta a placa de circuito, tem aqui, cancelar isso aqui, cancela aí, mano, faz depois, poxa, eu não pus receita aqui, e falta um desse agora, aqui falta ferro, opa, ele é, ah não, é um motor normal, agora que começam as pesquisas necessárias, ah não, é não, na verdade é assim, olha lá, falta, é, tira isso aqui, e faz mais laboratórios, eu preciso do meu mercado layer 3, né, no meu mercado layer 3, eu produzo tudo isso aqui, laboratório, torre, e lá, vem mais um ataque, dois juntos, vai dar ruim, vai dar muito ruim, não vai dar certo isso aqui, da onde vai vir, tá, tá vindo ali da frente, vem de mim, vem de mim, para de ficar atacando o meu, o meu extrator de pedra, pô, ele não fez nada pra vocês, certo, não tem cobre mesmo, o negócio tá feio, eu acho que eu preciso dar uma parada aqui, e reestruturar o negócio aqui, porque não tá, não, eu preciso mudar o local de, de fabricação, eu vou segurar esse ataque aqui, se der, se der, e desligar a fábrica, ele vai de novo na minha extração de pedra, mas ele quebra fácil, né, a mineradora, aqui ó, aqui mano, aí boa, bom, vai dar pra segurar esse ataque, pelo menos, eu preciso mudar completamente, o ponto de fabricação de munição, porque não tá dando conta, de, fabricar a munição a tempo, até mesmo, porque não tá, não tem cobre né, acho que até daria, se tivesse cobre suficiente, acho que eu nem preciso mudar de lugar, é só eu ter cobre suficiente, agora, porque agora eu tenho duas produções, deixa eu desligar a fábrica, pronto, putz, faltou 34 pra finalizar, dá pra fazer na mão, eu acho né, porque a vermelha já tá esperando, e aí essa torre, essa torre vai resolver meus problemas né, porque ela vai chamar os caras, pra cima do, eu só preciso aguentar, até pesquisar essa torre então, deixa eu pegar um pouco desses, acho que tá acabando a energia do meca, para de torrar isso aí mano, não, faz aqui ó, pra ajudar, faz azul, é isso, será que vale a pena bufferizar a vermelha, que aqui só cabe 30, aí tem esse pouquinho da esteira, vamos fazer um negócio aqui, eita, não tenho nem, nem baú, pega o baú aí Marcelo, tá pobre, botar aqui um baú aqui ó, e tira esse aqui, e a gente manda, pro baú agora, aí é 100 né, então deixa pelo menos uns, uns 300 de buffer, aqui usa MK2, 2 aqui, deixa eu ter que fazer mais um, será que dá? Dá, vai mais esse 7 aí, boa, desespero hein, desespero, essa torre aqui é só, pra passar por ela tá, porque nem, nem sonho eu posso, pensar em usar esses mísseis agora, o certo mesmo era eu ir muito, muito atrás do cobre, meu medo é ir atrás desse cobre aqui ó, eu vou, eu acho que eu vou ter que ir, não vai ter jeito não, agora eu já posso fazer, fundação né, deixa eu pegar esse aço aqui, e blocos de concreto, e pedra, dois, 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 três, aí eu consigo fazer agora, isso aqui, faz o que der, aí, por que que eu tô fazendo isso, porque se eu for lá buscar, tira aqui Marcelo, que você tá, usa já esse aqui ó, que é melhor, aí, e o restante que der faz, pronto, pra acelerar o processo, põe aqui, cadê o cobre, eu tenho extratores, não, não tá fácil, ó, terminando já aqui, eu vou trocar aqui o combustível, aí, terminou, agora eu tenho as torres, trocar o combustível pra cá, e agora eu faço o combustível de volta, e vamos atrás desse cobre, eu vou ter que arriscar aí, atrás desse cobre, não vai ter jeito, agora eu posso já tirar esse aqui, de fabricação rápida, enquanto eu vou lá, deixa produzindo mais, um, dois, três, pra fazer mais cem, aí, ok, agora vamos atrás do cobre, é ali ó, linha reta, vamos lá, até que enfim, vamos botar a nossa primeira fundação, então, aqui, 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 ainda bem que dropa, terreno, né, podia até usar energia eólica, né, aqui, será que vale a pena? Porque aí também fica isolado, né, ficaria, um aqui, dois, três, quatro, né, aí ficaria, um, dois, três, e quatro, na verdade precisa de mais, né, porque ela não funciona cem por cento, né, aí, acho que não dá cem por cento mesmo ainda aqui não, mas, deve resolver o meu problema, eu acho que eles vão atacar aqui, tá, eles vão vir daqui, eu tenho quase certeza que isso aqui vai me zoar completamente, porque se eles vier por aqui, se eles vier por aqui, azedou, azedou, quem é o próximo a atacar, é o de lá de trás, ó, isso aqui faz com que fique o ponto mais próximo, é, não sei, é arriscado, mas vambora, deixa eu só levar as esteiras pra lá, daqui pra cá, vixi, Maria, Deus, e cala atrás lá as esteiras, daqui pra cá, e pra cá, aqui, é pra manter uma esteira cheia só, né, e aí daqui, mas vamos na diagonal, menor distância entre dois pontos, uma linha reta, bom, o que eu posso fazer também é o seguinte, é, antes de bater cem por cento o ataque, eu venho aqui e tiro as, as turbinas, né, é muito difícil entender esse padrão de ataque deles, mas a antena, ela vai resolver esse problema, acredito eu, que ela tem essa função, ela tem diversas funções, mas uma delas, é chamariz, vamos lá, minha extração de cobre é lá atrás, né, mesma coisa aqui de novo, diagonal zona, é lá, montar essas esteiras aqui é um saco, vocês não querem me ajudar não? Tipo assim, aí, obrigado, eles somem na hora, quando, quando remove, ajuda aí, pô, ficou sem energia mesmo assim, ah tá, aqui tá tudo desligado, né, aqui não tem mesmo o que fazer, setenta e nove por cento, eu quero ver o que vai acontecer nesse ataque, e aí aqui eu consigo, puxar esse cobre pra cá, certo, ué, eles estão sem energia aí, e aí aqui é o seguinte, eu paro de trazer pra cá, e pra cá, certo, aí fica só pra lá, só, as produções, dá até pra mudar esse cara aqui de lugar também, pior que não dá, essa esteira, esteira de pedra, ele consegue pegar tudo aqui? consegue, pronto, com isso eu zero esse cobre aqui, pode juntar essas duas, na verdade, eu acho que aqui seria até melhor eu colocar mais produção, né, de cópia, que agora, são três, então vamos mudar aqui, peraí, tira essa esteira daqui, mano, aí, seria tipo aqui assim, né, pra manter o mesmo padrão, essa esteira passa aqui, e aí eu faria mais quatro, pra dar um copy-cola aqui não, Marcelo, agilizar o negócio, assim, legal, o que era mais importante ele não fez, né, que era o sorters, vou tirar aqui, vamos ver se dá certo, se eu tirar tudo e fizer do zero, que é o certo, aí, agora foi, um splitter aqui, encaixa aqui, encaixa aqui, encaixa, aqui, e energia, e conecta aqui, né, o mais importante, dobrei a produção, cabe aqui até mais um, acho que cabe mais uma produção de munição aqui, vale a pena eu refazer essa área inteira já aqui, vou refazer aqui tudo, tira aqui, tira aqui, e tira aqui, poxa linha reta, aí eu vou colocar, bom, depois se eu expandir, beleza, então eu vou fazer assim, fazer a mesma coisa que eu fiz lá, eu já posso usar o sorter, já o MK2 aqui, vai ficar muito melhor, um só da conta de abastecer, até aqui, e aí aqui pelo meio, a gente vai tirar a munição, aqui vai vir para cá, daqui vai ter o buffer de munição, e aqui ela vai ser distribuída, e aí esse excedente de cobre aqui, a gente vai jogar para aqui por trás, acho que isso vai deixar mais funcional a coisa, munição para cá, e munição para cá, energia para todo mundo, acho que é isso, e aí a pedra, pedra é que se dane, mentira, tem que passar para cá, sabia que não precisava de energia não, para fazer esse cara aqui, ó, travou ali, o drone travado aqui, tem bateria esse negócio aqui? Ah, tem bateria, é por isso que os drones vieram, acabou a energia dele, põe mais unidade de combustível aí, e agora vamos ligar a fábrica, e ver o que acontece, pimba, vai, pode até colocar para passar direto aqui, se sobrar, aqui ó, não tem problema não, pode ser a mesma, pode ser? pode, ah Marcelo, se você não colocar para produzir munição, aí, faltou tirar né, a munição de dentro, aí ó, gênio, aqui, 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 e aqui, faltou, porque a munição já está no osso, será que eu aguento esse ataque pelo menos? Cadê? Cadê? Que medo mano, esse ataque veio por lá, não, não veio por, veio por aqui, ah, mas ele vai vir lá pelo canto, vai zoar meu petróleo, não, 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 aqui ó, droga, os caras estão passando lá no fundo lá mano, putz, que prejuízo, acontecendo aqui, que não está pesquisando, eita, faltou uma aqui, dá para fazer? Fazer um, exatamente, dois na verdade né, Aí, acho que eu não devia ter tomado Esse segundo ataque não, porque eu acredito Que eu não tenho munição pra isso Ainda Por onde o ataque tá vindo? Ok, esse ataque é de boa Quer dizer, não é tão de boa não Se meus drones conseguirem... Ah, já destruiu o torre já Ah, seus malditos Animais Vem aqui 65 Eita, morri Falta de munição é um problemão, né? Eu preciso mudar a área de produção de munição Eu não posso desligar a fábrica e desligar a produção de munição Ok, mas tá bom Deixa eu desligar a fábrica aqui só pra eu reestruturar Pera aí, desliga Tá, eu preciso mudar aqui a coisa de posição A produção De munição eu tenho que trocar de lugar Da mesma forma que eu fico extraindo carvão com a fábrica desligada Eu tenho que ficar produzindo munição com a fábrica desligada Mas isso deixa pro próximo episódio, né? Esse aqui já tá de bom tamanho Refazer ali as... Eu tenho quantas torres Nenhuma mais, acabou Ter que pegar o material e refazer O meu Layer 3 do mercado Ele vai me permitir isso aí Mas eu preciso terminar essa pesquisa Mas tá bom Pelo menos dessa vez não ficou Vermelha acumulada, né? Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou E aí E aí E aí E aí